Tá gravando? Hoje estamos cortando o cabelo e o letizinho Depois nós vamos colocar no Youtube Na hora que estiver lindo O papai não cortou o cabelo O papai vai cortar também Mamãe tá velho Mamãe não pode Mamãe não Olha o cabelo do Levi Papai não tá ligado? Não tá ligado Tá ligado aqui o cabelo do Levi Agora Vamos pentear Olha que lindo mamãe Olha aqui para a câmera papai Levanta a cabeça Isso Gente olha aqui mãe Tá muito enroladinho Que lindo Sentadinho Certinho ele tá Só que ele tá ondinho Olha no papel que lindo Ficou Lindo né? Olha só Tá cheio de cabelinho Agora é só limpar Lindo lindo Pronto Pronto É É Olha Levi O que você achou Ficou lindo Aqui amor Deixa eu ajudar Levi Manda um beijo pro pessoal Ó Beijo pessoal Fala Se inscreve aqui no canal Isso Deixa seu like Isso Ficou Notéquipe Vou Ficou Voo Mar Vampire Mãe